Juliana saiu de Balneário de Camboriú, Santa Catarina, para fazer uma prova em São Bento do Sul, Santa Catarina. Ela já percorreu dois terços do trajeto que escolheu, faltando ainda 58 quilômetros para chegar ao local de sua prova. Quantos quilômetros Juliana já percorreu? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá. Fraçãozinha, chove na prova do Instituto OACP. Ele quer o total, né? Ele falou que ela já percorreu, então vamos lá, já percorreu, vou até escrever isso aqui, já percorreu. Dois terços, beleza? Ele quer e falou que o que falta, né? É quanto? 58. Show? Falou que ela já percorreu dois terços, falta 58. Show? 58 km, beleza? Vou até botar aqui, 58 km. Aí ele quer quanto Juliana já percorreu, ou seja, ele quer exatamente esse carinha aqui, ó, quanto ela já percorreu. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato, para achar quanto ela já percorreu? Calma, respira fundo, pensa comigo. Vamos falar de fração. Galera, se ele já percorreu dois terços, quanto falta? Um terço. Então, 58 km é igual a um terço. Show de bola? Se você quiser montar o chocolate, fica até mais fácil, ó. Essa questão, quando for pequeno, monto o chocolate. Aí eu faço assim, Renato, tá certo? Como é dois terços, o total são três partes. Então, pensa comigo. Ela já percorreu, aqui de vermelho, dois terços. Logo, faltam um, falta 58. Ou seja, cada pedacinho que ela dividiu no trajeto dela, tem 58 km. Se eu quero que ela já percorreu, ó, só pensando, ó. Se eu quero que ela já percorreu, são esses dois, que vai ser 58 mais 58, né? Se eu reparar, vai ser 58 mais 58, que dá 116. Quando for pequeno, arma o chocolate, velho. Arma o chocolate e vai ser feliz. Marca o V da vitória, letra C. Show? 58, 116. Tudo bem? Você poderia fazer também dessa maneira, ó. Também gosto muito dessa maneira aqui, você liga. Pô, dois terços, ela já percorreu dois terços. Então, falta um terço. Cara, se um terço, pensa comigo, se um terço é igual a 58, quanto vale dois terços? Cara, é o dobro, que é a mesma coisa do chocolate. Ah, eu fiz assim, perfeito. 116, zero trauma. Matou a questão também, beleza?